2011 foi o ano em que se assinalou o centenário do nascimento do poeta ancianense Políbio Gomes dos Santos. De entre as iniciativas locais e também nacionais que relembraram esta data, conta-se uma exposição que esteve patente no Centro Cultural de Ancião entre agosto e outubro do ano passado. Essa mesma exposição foi reposta, estando aberta ao público durante todo o mês de janeiro e serviu como pano de fundo para uma conferência na qual esteve presente o professor doutor José Carlos Seabra Pereira, um académico e um homem das letras que desenvolve os seus estudos e o seu trabalho em Coimbra. Jovens de ancião se podem desejar o orgulhar. E o orgulho é a primeira palavra que eu queria pregar para a vossa relação com Políbio Gomes dos Santos. Porquê? Porque sendo alguém natural nesta terra, alguém que por ironia tinha um nome que parecia predestiná-lo para uma vida longa, Poli, Vário, Múltiplo, Bios, Vida, Políbio, o de Vida Longa e Vária, afinal, por ironia trágica, esteve voltado a uma vida muito breve e assombrada, entre outras coisas, a partir de certa altura, pela doença que deveria ser fatal. Durante a tarde da passada terça-feira, estiveram na plateia alunos de ensino secundário, os mesmos que nos últimos dias têm regressado ao Centro Cultural para verem melhor a exposição sobre a vida e obra de Políbio Gomes dos Santos, que inclui um documentário realizado pelo Ancião TV. Eu hoje vou-lhes falar fundamentalmente aquilo que o distinguiu mais entre os mortais, que foi o dom da criatividade literária e, em particular, o dom da criação poética. Mas ele pode servir como um exemplo também para outros aspectos. Desde logo, o da relação fecunda à sua terra natal. Uma relação não fechada, não estreita, não aqui impeditiva, de outros horizontes, ou tentativa de realizar-se noutros domínios, como é o caso dele, deslocando-se para Coimbra e desenvolvendo aí, embora em breves anos, uma intensa atividade intelectual, mas ao mesmo tempo nunca perdendo o sentido das suas raízes e acabando por fazer desse vinho, digamos assim, dessa ligação à sua terra natal e às pessoas que nela lhe pertenciam, um estímulo para a criação do seu imaginário literário e a forma de traduzir os motivos principais de que ele queria falar. Esta iniciativa serviu para dar a conhecer aos mais novos um poeta que, apesar de ter falecido muito jovem, a poucos dias de completar 28 anos e de ter uma obra curta por esse mesmo motivo, continua a ser alvo de interesse além fronteiras e faz parte de um dos momentos mais fervilhantes da literatura portuguesa, a corrente neorrealista, na qual se inserem nomes como Fernando Namora e Vitorino Nemézio, com quem Polípio Gomes dos Santos privou. Ele não duvida, apesar da vida, como eu vos disse, de lhe ter sido uma drastra difícil, nunca duvidou de que tinha um papel positivo a desempenhar nos poucos anos que passasse neste mundo.